Aumenta o som do paredão Gera na loucura todo mundo embasado Ela chequeira da roupa jogando a bunda Desce e remexe, tá perdendo a linha É pau, é noite toda só pra evitar a gracinha Toma! O Giro Cafaco! Ele é salt! Tira a roupa, vai, vai, vai Tá pelado e beijado na minha boca Comido na onda, escaqueado Vamos lá, papai, tira a roupa Vai! É pau a noite toda É pau a noite toda, é pau a noite toda Tira a roupa, sua louca Enrola! É pau a noite toda, é pau a noite toda Tira a roupa, sua louca Vai! Vamos lá, gravações É TN gravações Gera na loucura todo mundo embasado Ela chequeira da roupa jogando a bunda pro lado Desce e remexe, tá perdendo a linha É pau a noite toda É pau a noite toda, só pra evitar a gracinha Vai! Vai! Tira a roupa Óa aí Tira a roupa Vai! 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 Tira a roupa Tira a roupa, sua louca Vai! 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 Pai! Tira a roupa auto Tira a roupa, sua louca Tá pelado e beijando a minha boca Perpelado e beijando a minha boca Eu tô na onda, no escanqueado, vamo lá papai Tira a roupa, toma É pau a noite toda, é pau a noite toda É pau a noite toda, tira a roupa É pau a noite toda, é pau a noite toda É pau a noite toda, tira a roupa Vota do pijão Vai É tudo bem Vai Jairoa Barreira Produção Aumenta o paridão Aumenta o som do paridão A sensação papai Machuca bebê Tô com as golega pronto pra fazer loucura Bate mil GPS, barra de camara tuba Um domingão de sol, clima esquentou A Lore a Morena diz que vai botar o terror Tô com as golega pronto pra fazer loucura Bate mil GPS, barra de camara tuba Domingo de sol, clima esquentou A Lore a Morena diz que vai botar o terror Vai devagarinho Vai devagarinho Vai devagarinho Vai devagarinho E faz o quatro adiô Vai devagarinho Vai devagarinho Bota no swing Bota a ponta no piso E dou de si Vai devagarinho Vai devagarinho E faz o quadradinho Vai devagarinho Vai devagarinho, sensação do paridão Tô com as colegas prontas pra fazer loucura Ative o GPS, barra de cama na tuba Um domingo de sol Aquele calor, aquele calor, né? Você sabe Tô com as colegas prontas pra fazer loucura Ative o GPS, barra de cama na tuba Um domingão de sol O clima esquentou A loura e a morena vai botar aterrou Vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho, vai Vai devagarinho, senta, senta, senta Chama no piseiro do papai Vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho e faz o qua Vai devagarinho, vai devagarinho Talvez o som do pare É pra dançar aqui Vai devagarinho, vai devagarinho é só Vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho e faz o qua O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ah, vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A vida se faz é a rádio Tropa do luxo só tem menino selvagem Fode, fontes e massagem Puta que eles gostam que nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Só me balança na que só tem moleque astuto Tá com a chapada, fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Só me balança na que só tem moleque astuto Tá com a chapada, fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo O bagulho de playboy que tem vida de leite Vem pra tropa do bruxo Bota no swing, papá Vem pra tropa do bruxo 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 Só tem menino selvagem Fode, fode, fontes e massagens Puta que eles gostam que nós não tem piedade Vem pra tropa do bruxo Eu tô com a tropa do bruxo Só me balança na que só tem moleque astuto Tá com a chapada, fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Chama a novinha pra tropa do bruxo Só me balança na que só tem moleque astuto Ela gosta quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Ai, 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 ai Ela gosta de frigo É que é bruxo Pega com a tropa do bruxo A tropa do bruxo, moradinha Só me impreve pra madora Vem pra carrega Bagulho, bagulho vai ser de verdade Vem pra fartando do bruxo Tá tudo porco, tudo vota com vontade Ui, meu filho Não fiz assim fazer a raiva Que o ganho do bruxo Só tem menino selvagem Fode, 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 maçagens Puta que eles gostam que nós não tem piedade Disse o meu pé, então não base O bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no mundo rádio Tá tudo, tá tudo, vou ter que voltar Vai! É, batata do mundo! Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar Me deixa louca Tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar Me deixa louca Eu acho que quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa É bem possível Me comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então passa Segue toda a regra Deixa ela sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não paria Por casado é cloqueza Eu não teria história pra contar Quando eu tive fiquei bem louco Tante a garrafa tava bem pouco No chá docinho, uísque e água de coco Após o queixa por seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só em seguida marginal Passa o choque da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa É bem possível Me comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então vá Segue toda regra Deixa ela sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Que gostinho de outro patamar Faço coisas que eu não faria Por casado é cloqueza Eu não teria Não sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só em seguida marginal Passa o choque da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é E não é pra ir tomar café E não é pra ir tomar café E não é pra ir tomar café A sensação do paredão Machuca papai Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão E deu a mão Deu um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem quando chegar Vai ver Finanças malas Que ser é mais que ter Uma vida cara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a jovem da na vida E se quer sorrir Como eu vi nada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes parada Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindar Na São Paulo tá foda Quando tu sai de casa Eu fico sem dormir Frita Quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos Em todo canto do nosso planeta Desenho com a caneta Nós hoje já vi limita Vermelha é só que você lhe toca E eu te rasgando a cidade Toda madrugada Na marcha lenta A vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a jovem da na vida E se quer sorrir Como eu vi nada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tá rara Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindar Na São Paulo tá foda Quando tu sai de casa Eu fico sem Machuca, papai, vai Sono, paredão Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E diz aonde Você for eu vou Meu bem quando chegar Vai ver fim nossas malas E o ser é mais que ter Uma vida a cara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave Diz que quer sorrir Como eu vi nada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tá rara Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindar Na São Paulo tá foda Quando tu sai de casa Eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das treta Na primeira gaveta De nossa sorte Em todo canto Do nosso planeta Desenhei com a caneta Do arroz na belimeta Vem velha sangue Você lhe toca E eu te Rasgando a cidade Toda madrugada Na marcha lenta A vida Sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave Diz que quer sorrir Como eu vejo nada Quebra Sorrindo A melhor parte é Que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tá rara Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindar Na São Paulo tá foda Quando tu sai de casa Sensação fica sem dormir Vai Sono pra redar, papai Ela é mal bagunçada A sensação, papai Aumenta o qualidade Bebe, 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 bebe A camaleza é só de nós Dentro da minha idade Então vai Toma e a ver Eu tenho que pintar A renda Aselheira Acho que eu bebe Sofri Tudo que eu tinha pra sofrer Eu bebi Eu bebi Tudo que eu tinha pra beber Eu tava quieto no meu canto Eu tava te considerando Agora tu vai ter que aguentar Ninguém mandou me provocar Eu, eu vou beijar Eu vou sair Quer apostar Eu te esqueci Fica olhando meu story aí Fica olhando meus stories Eu vou beijar Eu vou sair Quer apostar Eu te esqueci Fica olhando meu story aí Fica olhando meus stories aí, bebe Fica olhando meu story aí 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 Tudo que eu tinha pra beber Eu tava quieto no meu canto Eu tava te considerando Agora tu vai ter que aguentar Ninguém mandou me provocar Eu, eu vou beijar Eu vou sair, quer apostar Eu te esqueci Fica olhando meu story aí Fica olhando meus stories Eu vou beijar, eu vou sair Tu quer apostar Eu te esqueci, bebê Fica olhando meus stories Fica olhando meus stories Eu vou beijar, eu vou sair Quer apostar Eu te esqueci Uma dose de cachaça Bota no piso Eu vou beijar, eu vou sair Quer apostar Eu te esqueci Fica olhando meu story aí Fica olhando meus stories aí É a sensação, papai Fica olhando meu story aí 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 Foda e foda Sabe que é gostosa Fica em qualquer ângulo Fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena dá pano E no meu sistema Coração curtou sem coitão Até faz eu repensa O meu lema de sépico Com 9,99% da força de vagabundo Isso que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada e o pior E lembra que tá tirando meu sono A razão pensa que não, mas o meu coração tá sujo Meu lembro é zero apego, mas eu pedi no arrego Mas já só lembra dos vejo, gostinho de quero mais Ela chegou do jeito, me descontem O meu inteiro, esse meu psicológico Coração do maluqueiro rodou, não tava ligeiro Pra provar quem tá vendado, permanecer sagar E não permanecer dinheiro, é um coração otário Que se ilude, meu é fácil E a mente do pé pode tá cheio de piranha De opção, de bololô, não sai da minha merda Me pergunta o que eu sou, antes disse que se nada mudou Conhece o maluqueiro, sabe que o pai rodou Odeira, escurrada, morena, que a mente manipula o coração Como é que serve, a turinete pega A extravessura que são tipo gamassutas Se a mente não surta Odeira, corrada bonita que já manda e manipula o coração Como é que serve, a extravessura que são tipo gamassutas Se a mente não surta Puta no swing do papai Mas ela vem toda na frente, pulseira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejosas Veja lá em fora, sabe que é gostosa E que em qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena dá pano no meu sistema Coração curto sem coitou Até faz eu repensar o meu lema de cedo O 99,99 da força de vagabundo Diz que não vai ser só um sistema Que como ela é tudo ou nada e eu vi, eu tô querendo tudo E o lema que tá tirando o meu sono A razão pensa que não, mas o meu coração tá sujo Meu lema é zero pego, mas eu pedi no arrego Baixa só, lembra dos veios Hoje me quero mais Ela chegou do jeito, me desconfigurou inteiro Nesse meu musicológico Coração do maloqueiro, rodou, não tava ligeiro Pra provar que tá brindado, permanece sagai O problema não é dinheiro, é um coração otário Se o Lula me vê mais fácil Bota cheio de piranha, de opção, de bololô Ela não sai da minha mente Pergunta o que eu sou ou não Quem conhece o maloqueiro sabe que o pai rodou Rodei na escurrada morena Que a mãe manipula o coração A dor e a gente quer Faz travesura que são tipo camasutras Rodei na escurrada morena Que a mãe manipula o coração Como é que é? Faz travesura que são tipo camasutras Se a mente não surta Bota no sorriso Rodei na escurrada morena Ela vem toda na peste Aumenta o sono Paredão Se é base e papá E doida pra fazer amor Essa novinha tá querendo Vem que a noite é ser caúl Comigo não tem perdão É só botada com amor Comigo não tem perdão É só botada com amor Soca, bota É só botada com amor Comigo não tem perdão Soca, soca, bota O cara que eu vou tá tão enxoca, soca, soca Pra chutar do briseta E doida pra fazer Soca, bota É só botada com amor Comigo não tem perdão Soca, bota dentro com o galo Comigo não tem perdão Soca, soca Soca, bota Me convidou pra sua casa Doida pra fazer amor Essa novinha tá querendo Vem que a noite é ser caúl Comigo não tem perdão É só botada com amor Comigo não tem perdão É só botada com amor Soca, bota É só bota Sai, sai, sai Bota dentro com o galo Soca, soca Foda O cara que eu vou tá tão enxoca, soca Soca, bota Comigo não tem perdão Soca, bota Sai, sai, sai Bota dentro com o galo Soca, bota Soca, soca Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha É a corrida É a corrida É a corrida Soca, 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 soca Porque na sexta Ela vai quitar Ela vai quitar Ai, papai Ela vai quitar Ela vai quitar Ai, papai Ela vai quitar 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 A sensação 度 barridão Vai, vai, vai Vai, vai Foi dentro da rock marca que o bagulho Ficou doido, passei pro banco de trás Aí o clima ficou gostoso Teto solado aberto Vai esquentando a noja por cima de mim Vai no meu comando Funda balançando Funda balançando Vai esquentando Funda balançando Funda balançando E vai esquentando Balançando, balançando Funda balançando Funda balançando Olha o som do paredão Nasce papai Foi dentro da rock marca que o bagulho ficou doido Passei pro banco de trás Aí o clima ficou gostoso Teto solado aberto Vai esquentando a noja por cima Funda balançando No meu comando Vai bunda balançando Bunda balançando E vai esquentando Funda balançando E vai esquentando Bunda balançando Bunda balançando E vai esquentando Não vem não Bota no swing Leva assim papai Música Aquela nega Vai A sensação papai Vai É assim ó Cicatrizou Mas tá doendo Por dentro Você não aliviou Posso ouvir Eu tô bem Meu olho não esconde De ninguém foi mal Mas o seu beijo Não compara com o dela A língua dela É melhor do que Nutella Desculpa Desculpa Mas eu não vou achar O traço do Instituto Por que bebê? Por que bebê? Aquela nega Eu tento, 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 tento Mas eu saio da minha cabeça Vim, por que bebê? 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 Ah, com certeza, né? Ai, bebê Meu amor, se eu te perder é pra te encruzar Essa noite encontro lá em Salvador No carnaval quando você volar Se for pra ser a Ju que demorou Minha nave voa por tanto lugar Teu coração é meio aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo teu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, adencio Corajoso, companheiro verdadeiro Um escudeiro, sem receio, sem precisa, perigoso Faz almoço, serva a mesa e beija teu corpo todo Dá cerveja, depois beija de novo Pra paguear cedo teu corpo, jogando teu jogo Eu te perder é pra te encontrar Que sabe eu te encontro lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser a Ju que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meio aeroporto Pra viajar tu tem que passar por lá Seu coração é meio aeroporto Pra viajar Tem que pousar, né? Ah, com certeza, né? Só quer sexo comigo, bebê? Não precisa falar quem é que tá falando Conheço de longe essa voz embriagada Vigindo a localização do madrugada Tu quer minha boquinha? Na tua boquinha Tu quer o meu corpinho? Em cima da tua cama Bebe e usa de novo igual tu faz Todo fim de semana Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Meu, foi certo Eu também quero um lábizinho sem compromisso Só quer sexo comigo Meu, foi certo Eu também quero um lábizinho sem compromisso Barreira pra não sai Bora, perigão Alô Não precisa falar quem é que tá falando Conheço de longe essa voz embriagada Vigindo a localização do madrugada Tu quer minha boquinha? Na tua boquinha Quer o meu corpinho? Em cima da taquinha Vai me usar de novo igual tu faz Todo fim de semana Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Meu, foi certo Eu também quero um lábizinho sem compromisso Ai, ai, ah, ah, ah Meu, foi certo Eu também quero um lábizinho Ai, bebê Só quer sexo comigo Só quer sexo comigo Meu, foi certo Eu também quero um lábizinho sem compromisso Só quer sexo comigo Meu, foi certo Ai, papai Cheio, mulher Toma Vai É mais de papai É TN e gravações Bora pro Girocavã Toma Tá me ligando de novo O bicho sem moral pra mim é ex Eu não tô nem aí Tô tempo rolê Eu vou curtir Vou beber Vou beijar Vai dormir Para de perturbar Vai dormir Vai dormir Eu não tô nem aí Tô tempo rolê Eu vou curtir Vou beber Vou beijar Vai dormir Para de perturbar Vai dormir Para de perturbar É mais doce Me deixar Faz um sucesso nosso Tá me ligando de novo É no que? Tu não terminou Aqui pra você E hoje a fila anda a beber Quando eu quebro a cara Só quebro uma vez Você lembra que no começo eu te avisei Com o bicho sem moral pra mim é ex Eu não tô nem aí Vou ter pro rolê Eu vou curtir Vou beber Vou beijar Vai dormir Vai dormir Vai dormir Vai dormir Vai dormir Eu não tô nem aí Eu vou ter pro rolê Eu vou curtir Vou beber Vou beijar Vai dormir Vai dormir Para de perturbar Vai dormir Para de perturbar Tô nem aí Eu vou ter pro rolê Vai dormir Para de perturbar Vai dormir Mandou que mandou tu me deixar Oh oh Sem razão, bebê Vai dormir Ai papai Tô beijando outra boca Lembrando da sua Agora toda noite Fico pela rua Procurando um novo amor Só pelo ladar E o coração doendo Lágrimas caindo E o copo enchendo Olha, respeita o sofrimento Ai Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Eu vou beber Tomar cachaça Lembrando de você Puxa no sax do papai É vinho em sax Bota sentimento, bebê A sensação Tô beijando outra boca Lembrando da sua Agora toda noite Agora toda noite Puxa pela rua Procurando o novo amor Sofrendo lagado Coração doendo Lágrimas caindo E o copo enchendo Olha, respeita o sofrimento Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber Ai, meu Deus Olha, lembrando de você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se você não me disser A verdade Não tem como Eu ajudar Minha metade Se tem outro Em meu lugar Se você quer colocar Me deixo livre Pra viver Não prometo Que será O coração vai cicatizar Em meia hora Sei que vou Será medo Será medo De me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que, bebê? Só quero que você Seja feliz Com você Sem mim Quando der saudade Vou dormir Sem mim Quando perceber Que eu não tô Não vai achar O meu amor Tem que aceitar Que é assim Oh, 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 oh Com você a sensação Se tem outro em meu lugar Que você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E meia hora eu sei que vou me esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Oh, oh, sem mim Quando der saudade vou dormir Oh, oh, sem mim Quando perceber que eu não tô E não vai achar um novo amor E aceitar que é assim Oh, oh, sem mim Só quero que você seja feliz Oh, oh, sem mim E com, oh, sem mim Quando perceber que eu não tô Não vai achar um novo amor E aceitar que é assim Oh, oh, sem mim E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.